O Olivier Rousting partilhou nas redes sociais que tinha sofrido queimaduras graves após um acidente em sua casa. O diretor criativo de Balmain foi vítima da explosão de uma lareira. O designer confessou que escondeu-o sucedido por causa da vergonha que sentia, mas que agora estava preparado para revelar o que se passara e o duro processo de recuperação que atravessou. Este sábado, dia 9, Olivier Rousting decidiu contar ao mundo o que lhe sucedera, que tinha sofrido um acidente doméstico grave há um ano, quando a lareira explodiu. O designer foi então socorrido no Hospital São Luís, em Paris, no qual diz que foi tratado de forma incrível, apesar da unidade hospitalar estar a lidar com o pique da pandemia de Covid-19. Esforcei-me ao máximo para esconder esta história do maior número de pessoas possível e tentei manter o segredo com as minhas equipas e os meus amigos por muito tempo. Para ser sincero, desconhece porque estava tão envergonhado, talvez por causa desta obsessão pela perfeição pela qual a moda é conhecida e pelas minhas próprias inseguranças, escreveu na publicação. Realmente percebi que o poder das redes sociais é revelar apenas o que queremos mostrar. Permite-nos criar a nossa própria narrativa especial que evita o que não queremos ver ou mostrar. Este é o nosso novo mundo. Agora, um ano depois, curado, feliz e saudável, percebo o quão abençoado sou verdadeiramente e agradeço a Deus diariamente pela minha vida, escreveu ainda. A blog.te.est.ui?